Já faz mó tempão que eu tô na rua Vai ter altos e baixos na aventura Não quero saber de nada Nem sinto mais a falta da minha casa Já faz mó tempão que eu tô na rua Vai ter altos e baixos na aventura Não quero saber de nada Nem sinto mais a falta da minha casa Chegadão pelas alameda da vida Equilibro quando esse barco balança É que eu tô no piloto Tenho que persistir mais um pouco Calma a maré tá montando Tô pra mudar esse jogo Trezentos e sessenta e cinco dias Trezentos e vinte e cinco nada Tô comemorada pra evitar uma ira Tô com a danhão com olhos quebrada Deixa, deixa Dizer o que eu penso dessa vida, vida Eu vou desabafar com meus quebrada Tô comemorar o burco das minhas conquistas Insista, eu vou estourar a champanhe nessa virada Deixa, deixa Dizer o que eu penso dessa vida, vida Eu vou desabafar com meus quebrada Tô comemorar o burco das minhas conquistas Insista, eu vou estourar a champanhe nessa virada E aí É melhor